Obrigada, volte sempre. Ok, Magda. Olha, portanto, a partir de hoje vais fazer tudo à minha maneira. Ai, que maneira é essa? É a maneira da Magda. Ai, então tenho que ter aquele je ne sais quoi que me faz andar irritada e aos gritos o tempo todo. Oh, Marina, olha o respeito. Eu vou sair da loja e vou voltar a entrar e tu vais me atender como se fosse uma cliente. E nós vamos corrigir tudo o que está mal. Mas provavelmente vai estar tudo mal, porque és tu que estás a entrar. Ok. Olá, bem-vinda. Não, Marina, não é nada disso. Ai, o que é que está mal? O que tu tens de dizer é, seja bem-vinda à loja da Magda. Seja bem-vinda à loja da Magda. Não, tu só podes estar mesmo a gozar comigo. Não, tu é que só podes estar a gozar comigo. Vamos lá, eu trabalho numa loja, não quero receber nenhum Oscar de melhor atriz, ok? O que tu vais receber é o Oscar de melhor empregada de loja de Lisboa, percebes? Nós não vamos sair daqui enquanto tu não fizeres isto com a intuação correta. Oh, Magda, desculpa lá, mas eu não vou fazer mais nada. Está na minha hora de sair. Ah, 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 ah. Não vais sair sem antes me ir buscar um café com o adocente. Pede à Soraya. Ela deve estar mesmo a chegar. A Soraya não vem. Por quê? Porque eu despedia. Só preciso de uma empregada. Oh, Magda, se tu pensas que eu vou estar aqui a matar-me a trabalhar para receber meia dúzia de gestões, deve estar maluca. Oh, Marina, tu vê lá como é que falas comigo. Tu vais trabalhar até quando for preciso, porque eu vou-te pagar uma comissão pelas vendas. É constante. Estragares pagas. Que fome. Marina. Marina. Oh, Marina. Marina, Marina, tu não sabes o que te espera. Quero um hambúrguer. Hã? Hambúrguer. Pronto, tá bem, é para já. Porquê que saíste na loja sem me avisar? Estás a ver o que é que estás a achar sempre aos gritos? Vim comer. Vim com. Oh, Marina, tu não gostas comigo. Qual é a parte de seres minha empregada que tu ainda não percebeste? Eu já percebi tudo. Tu é que ainda não percebeste que a escravatura acabou há muuuito tempo. Tu vê lá como é que falas comigo. Também nos falo, não é? Oh, Magda, tu todos os dias inventas coisas para eu fazer depois da minha hora de saída. E eu estou forte. Magda, tu queres pôr um hambúrguer? Não! Estou indo a um chazinho comer. Não! Olha, eu espero que tu amanhã abras a loja a tempo de horas. Mas eu vou matá-la! Segundas! Eu não te tinha dito que tu hoje tinhas que abrir a loja, ou horas ou mais cedo. Ai, Magda, relaxa, vá. Não há quase ninguém na rua a esta hora. Oh, Marina, a loja tem que estar sempre aberta. E se os clientes, antes de ir para a praia, quiserem passar aqui? Ah, isso quer dizer que quando os clientes estiverem na praia, nós podemos fechar a loja? Estás muito engraçadinha. Olha, vê lá se achas piada a isto. É a roupa que tu me sujaste ontem. É para levar à lavandaria. Olha, é mais irá assim. Mas está bem. Vai tirar a linha da caixa, tá? Não vais tocar num centim da caixa. Sabes porquê? Porque sujaste, vais pagar. Ah, e não te demores. Finalmente! Já foste à lavandaria? Fui. Mas volveram a tua peça. Mas porquê? Parece que não era de muito boa qualidade, isto era doce. O quê? Uma tua peça é da melhor qualidade. Então, se calhar o melhor é experimentares e veres qual é o problema. Como foste tu que fizeste isto, não foste? Achas? Eu? Mas olha, fica bem assim. Ai! I'm sexy.